O Horst, posso mandar um recado aqui pra ele, Cesar N.C. e companhia? Só um pouquinho aqui. O Horst, Cesar N.C., repararam no começo do programa quanto ele deu de caixinha pro cara. Alguma chance da pizza, Cesar N.C.? O Xandó, pode providenciar a lista, por favor. Eu entro com um cenzinho, é o mínimo que eu posso fazer. Dessa toca não vai sair coisa, pessoal. Alô, Fortaleza? Aquele abraço. Viu quanto é que foi a caixinha? Que horror. O rapaz deve ter ficado sem jeito. Puta, trabalhão. Enfim, vamos que vamos. Caiu aqui. Vamos lá, vamos lá. Pegou a caneta, já pegou? Já veio. Vamos em frente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL